Vamos, meu filho, e não chores mais Dorme na água ao luar Dorme e relembra esta minha canção Contigo estarei a sonhar Águas do rio embalai por mim O meu tesouro levei Poder servir ai longe de fil Rio suave rouen O meu tesouro 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 Seguro estarás Também vou rezar por ti E vou Cresce depressa E volta para nós Vem liberdade por favor Anda, Ramosés Vamos mostrar ao faraó o teu novo irmão Moisés Moisés E volta para nós Vem liberdade Vem liberdade Vem liberdade Vem liberdade Vem liberdade Vem liberdade Vem liberdade